Eu vou beber um copo de whisky pra vocês, tem de monte, agora de vocês, vocês sabem fazer uma unha, uma micro-implementação pra ajudar vocês em casa, vocês não dá valor porque a d'água é bonitinha, balança a bruta, isso aqui ó, é amizade, ele tá aqui hoje por amizade, meu marido tava deitado comigo e teve que descer pra pagar a puta de hotel de gente que deveria ter vindo embora com a cidade, mas quis ficar lá com ele, na nossa vida e não veio embora, e ele se sentiu na obrigação do seu pai, nós não somos obrigada, tolerada, gente que preguiçuca do nosso lado, todos nós temos que fazer por onde você deu o nosso, entendeu? Isso aqui é amizade, isso aqui é amizade, porque eu quero conversar com pessoas do bem, que não foi pra uma São Maromba, virou outra pessoa, eu não queria ele lá pro sul, mas quando ele tomou vida, lá mudou a minha vida, eu vi o Kev sim beber três de ele, que estava brigando, eu deixei ele me falar e a minha irmã pro sul, tá bom? Então vocês jovens, me briga, é bom, é da hora também, mas tudo tem limite, cansei de falar porque, tudo tem consequência na briga, que é uma consequência, não dá, porque não foi nada demais, eu tava dormindo esperando o meu marido chegar, tinha brigado com ele antes de dormir, brigado não, mal entendi, porque os amigos dele estavam chocando ele mais uma vez, tudo que a mídia tá falando aí, é tudo mentira, que briga isso, briga aquilo, ele subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um, eu não falei nada, subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um, eu falei, poxa, você é otário dos outros, porque eles não foram embora? Porque era pra eu e ele ficar aí um casal de amigos nossos, até segunda, amigos, casais, não era assim, tem escala, tortura, bagunça na beira da praia, porque o homem casado não anda por um homem solteiro, são vidas diferentes, são atitudes diferentes, o homem, 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 o homem